Sim, finalmente, todos os títulos da primeira parte da última temporada de The Walking Dead A divulgação está avançando, vou analisar aqui com muitos detalhes cola nesse vídeo Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom Com você que tá assistindo, então tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje tô de volta pra trazer pra vocês Mais um vídeo de atualizações com análise sim, de materiais da última temporada de The Walking Dead No caso, pra atualizar, eu sei, saíram os títulos e também saiu a sinopse dos dois primeiros episódios Que tem muito spoiler, muito detalhe novo lá Essas sinopses eu vou analisar em outro vídeo que muito provavelmente vai sair nesse salto Essa sinopse eu vou analisar em outro vídeo que muito provavelmente ainda sai nessa sexta Então cola aqui no canal, né? Mas vamos falar desse título, vamos falar de outras coisas também que anunciaram Sem enrolar, clica nesse like que me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer, arrumar um milhão de inscritos E se você quer contando diferente outras coisas, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo E vamos lá, né? Como eu avisei há uns 14, 15 dias atrás Agora, toda semana, todas as quintas-feiras mais precisamente Vamos ter um anúncio novo sobre a última temporada de The Walking Dead E agora temos os oito primeiros títulos Que de antemão eu já preciso falar que acertamos, né? Os títulos que eu tinha contado em vídeos anteriores que teriam vazado estavam certos Vamos começar sobre eles, né? Os dois primeiros episódios realmente vão ser em duas partes como previsto Vão se chamar Acheron Parte 1 e Acheron Parte 2 No caso, como eu tinha dito, esse nome Acheron vem da mitologia grega É um nome que se refere a um rio Que é um negócio bem referente a submundo, um trem bem pesado Coisa ruim mesmo Ou seja, estes dois primeiros episódios vão ser como se fosse um filme mesmo Dividido em duas partes A primeira parte passa no domingo, a segunda parte passa no outro Mas que vão retratar todas as coisas ruins As piores coisas possíveis que os nossos personagens vão passar E de breve eu preciso falar que é mais ou menos isso mesmo que está relatando Sofrimento por causa de comida Sofrimentos por causa dos inimigos novos, principalmente Mas também mortes Que eu acho que eles não vão poupar, não Então, esta estreia está prometendo muito Mas assim, logo eu vou comentar mais sobre esses dois primeiros episódios Vamos falar sobre o título dos outros Que a gente até então não conhecia e não tinha ideia Vamos para o título do episódio 3 Que foi anunciado ser Hunted Que sim, traduzido para o português significa caçado Alguém sendo caçado E não, eles não soltaram sinopses do 3 ao 8 Então não tem como ter ideia A gente vai ter que se basear nos títulos mesmo E para a gente tentar imaginar um pouco melhor sobre esse episódio O site Comic Book deu uma préviazinha do que eles descobriram lá Eles postaram que o episódio Hunted sugere o retorno dos Reapers Os ceifadores, os inimigos Que são os vilões caçadores de humanos que estavam perseguindo a Meg E o seu novo grupo, chamado os Guardiões Sim, então já dá para ter uma ideia um pouco melhor Do que deve acontecer também no episódio 1 e 2 E resultar no episódio 3 Talvez neste episódio 3 seja o aparecimento definitivo dos Reapers E eles vão se apresentar como grupo Pode ser que até no episódio seja uma perspectiva deles Caçando os nossos sobreviventes Vai ser um negócio bem de aflição Talvez seja o episódio para mostrar como que eles se comportam na mata O pessoal que é atirador de elite Que fica escondindo, tentando matar as pessoas E assim, outra coisa que eu preciso falar É que tem um ponto muito interessante nesses títulos Porque pelo menos os primeiros ali Contam meio que uma historinha Um meio que liga com o outro Esses 3 então, caçado, caçada E a gente vai para o título do episódio 4 agora Que é Rendition Traduzido para o português É a rendição Sim, no episódio 1 e 2 Eles vão passar pelo submundo As coisas piores Vão descobrir os novos inimigos No episódio 3 vai ter a caçada E no episódio 4 teremos a rendição Muito provavelmente isso deve se referir A boa parte dos nossos sobreviventes Ou dois, não sei Sendo levados por esse novo grupo Para a base deles Para poder servir eles Ou sei lá Ou pode ser uma reviravolta contrária também É menor as chances Mas também pode se referir A galera lá de Commonwealth Da nova comunidade Porque eu só falei de Reapers Ceifadores até agora Nos primeiros episódios 1, 2 e 3 Vamos ter cenas A da nova comunidade Do Eudine e companhia chegando lá O foco é um pouco menor ainda Mas pode ser que esse nome Se refira ao Eudine e companhia Se rendendo a nova comunidade E assim Seguindo desse título do episódio 4 Agora já vamos para o próximo Do episódio 5 Que esse é um pouco misterioso E também sugere muitas coisas O nome dele é All of the Ashes Que traduzido para o português Seria fora das cinzas Por fora das cinzas Sim, sugere algo sendo queimado Algo que foi destruído Virou cinzas, né? Aí a gente pode tentar refletir O que que virou cinzas O que que a gente viu de gravação Dessa última temporada Que se referiu a queimada E a gente lembra Que um dos principais pontos Foi a Alexandria A produção tacou fogo Em alguns pontos lá Por várias vezes Então esse título Pode ter uma referência A Alexandria Pode ter referência A galera saindo da comunidade Que não vai estar mais lá Porque se você não acompanha Está previsto Um grande momento Em que várias e várias pessoas Vão abandonar a Alexandria Porque não vai ter Como mais ficar lá E assim Fora isso De cara Eu não consigo lembrar Outra coisa Que pode se referir a esse título Se você lembrar Manda aí nos comentários Está bem recente Vamos seguir agora Para falar do título Do episódio 6 Que esse dá para entender Um episódio especial De uma certa personagem Talvez O nome do episódio 6 É On the Inside Que traduzido para o português Seria Por Dentro E isso baseado Nas coisas que sabemos Pode ter dois sentidos O primeiro Da personagem Que eu tinha dito Seria da Cune Exatamente Porque como eu já disse Vamos ter um episódio Que vai contar um pouco mais Sobre ela Como que ela sobreviveu Lá no meio da horda Dentro da horda Por isso o título Por Dentro Farei alguma referência E eu falo que pode ser Esse nome Porque todos os outros Eu acho que não Fariam muita referência Talvez do episódio 5 Só Mas também O outro sentido Para esse nome Pode ser também O foco aí Contra os ceifadores Dos Reapers Porque como a gente viu Que vai ter caçada E rendição Muito provavelmente Vários personagens Ou alguns Que a gente conhece Vão estar nesta Comunidade dos Reapers Que é o que a gente Tá arriscando até então Que seria esse local aí Que vazou de gravações Um local novo Que cercaram com muros E todas as gravações Que tiveram lá Foram referentes A alguma coisa Dos ceifadores Então esse título Por Dentro Pode se referir A algo por dentro Desses muros A gente descobrir O que acontece Por dentro Dos Reapers Em mais detalhes Ou até mesmo Uma ideia mais inteligente Ainda né Sei lá O Daryl Infiltrando no meio Desse grupo Se fingindo Se tá do lado deles Até porque Estamos com 99% De chance Se dá Lia A namoradinha Do Daryl Do passado Também fazer parte Dos Reapers Já tá confirmado O retorno dela Inclusive O Daryl Deve reencontrar Ela E aí nesse relacionamento Vai dar uma treta aí Enfim Vamos seguir Pro título Do episódio 7 Agora Que seria O penúltimo episódio Que vai passar Nesse ano E esse nome aí Já se refere A algo Que não é novo Em The Walking Dead Que seria traição Né O nome dele É Promises Broken Que seria em português Promessas Quebradas É meu querido Alguém que prometeu Alguma coisa Alguém que confiava Em alguém Foi traído Exatamente Eu arrisco demais Assim A primeira coisa Que vem na minha cabeça É a questão do Daryl Junto com a Lia Lá É muito uma questão De confiança Então como eu disse Um vai acabar Confiando no outro Vamos ter uma levada Dos velhos tempos De relacionamento Do Daryl E aí alguma confiança Vai ser quebrada Ou a Lia vai trair O Daryl Atacando Ou o Daryl Vai trair a Lia De alguma forma Se a gente for associar O episódio 6 Que é por dentro Que vai ter alguém Dentro do grupo Dos Reapers Que eu tinha falado E aí pra esse Promessas Quebradas Esta pessoa Que estaria dentro Desse grupo Vai trair Quebrando Promessas Gerando um ataque De zumbis Um desespero total E eu falo Que isso faz muito sentido Porque também tiveram Gravações Com vídeos inclusive De hordas Avançando sobre Essa possível base Dos Reapers E são gravações Recentes Pra esses últimos episódios Da primeira parte Então é uma historinha Que as coisas se ligam Pode ser que esse título Não tenha nada a ver Com isso É algo que a gente Vai descobrir só lá Mas por enquanto O que a gente tem ideia É isso E é claro que Este título Desencadeia No episódio 8 Que é o Mid-Season Final O último episódio Dessa primeira parte Que vai passar esse ano Que eu já tinha revelado O título também Foi o primeiro Que vazou Chamado For Blood Que seria Por Sangue Pelo Sangue No caso próprio O site Comic Book Também deu uma prévia Sobre isso Diz que sugere Um final sangrento Ou seja Sangrento A gente lembra De mortes A gente lembra De alguma Carnificina Um negócio muito louco Uma coisa que eu estou Muito esperançoso É que a produção Não vai poupar Nessa última temporada Em fazer cenas violentas Fazer cenas que assustem A gente De mortes pesadas Alguma coisa assim Se eu for falar Na continuação Da história O que deve acontecer Nesse final Pode acabar Ser uma guerra Um confronto final Entre os personagens Nossos aí E os ceifadores E aí os caras Vão atacar por sangue Que esse vai ser O lema deles Porque alguém Traiu eles Então agora Eles vão contra atacar E vai virar loucura Vai risco dizer Que nesse episódio Podemos ter uma perda Da Lia Uma perda sofrida Para o Daryl Que viveu tanto com ela Talvez ele Sendo obrigado A matar ela Para proteger o seu grupo Como eu já falei E muito provavelmente Como resultado final Desse episódio O título Não sugere Mas as gravações Dizem sobre isso Personagens Poder abandonar Definitivamente Alexandria E irem para A nova comunidade Commonwealth Que aí o foco De todos Na nova comunidade Como eu já disse Deve começar A partir do episódio 9 Que aí títulos E outras coisas A gente só deve conhecer No final desse ano Ou no ano que vem Enfim Estou empolgado Estou mais empolgado Ainda pelas sinopses Que eu vou analisar aqui Então cola no canal Uma galera importante Que eu preciso falar É o pessoal Que assiste The Walking Dead Pela Netflix Que direto Fica perguntando Quando que vão sair Os episódios extras lá Chegou uma informação Confirmada Pelo menos lá Nos Estados Unidos De que em julho Vai sair na Netflix Até o episódio 22 Da décima temporada Só que isso Confirmado só lá Nos Estados Unidos Por enquanto No Brasil Eu ainda não sei Mas eu arrisco Que pode ser algo parecido Coloca nos comentários A sua opinião O que você achou Sobre tudo isso Clica no like Me ajuda muito Na divulgação Se inscreve no canal Fica ligadíssimo Que o trailer Tá chegando E vai ter muita coisa E segue lá no Instagram Sempre atualizo também muito No mais então É isso aí Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau